E aí, galera, tudo bem com vocês? Aqui é Letícia, de Vício Blog, é claro. Hoje, a Titi está aqui para testar uma marca chamada Lyrics Cosmeticos. Cosmetic? Cosmeticos. Eu vi uma galera fazendo publi, testando no Instagram, mas enfim, sendo pago. Não estou falando que essas pessoas não são sinceras, mas eu acho o teste de Instagram, sinceramente, muito raso, porque a gente não tem aquela coisa da durabilidade, a gente não testa por horas para ver se realmente vai ficar bom ou não. Exatamente por isso, estou aqui para fazer a resenha sincerona com tudo que tem direito de vários produtinhos. Como vocês sabem, é a primeira impressão, não abri nenhum deles, só tirei da caixa. E aí, assim, gente, tem corretivo, tem pó compacto, compacto não, tem pó solto, iluminador, coisas para antes da make, hidratação e tal, bruma. Enfim, coisas para os olhos, muita, muita coisa para a gente tocar na cara e ver a real desses produtos. Então, vocês estão curiosos? Letícia. O dia hoje está um pouquinho mais quente, eu botei uma blusa assim, ó, só para fazer uma graça, só para parecer bonito aqui. Meu cabelo está um caos, ele dormiu molhado, aí eu dei uma molhadinha aqui com o Clemy, menina, para ver se a gente, pelo menos, não deixava ele o disforme. Vocês ignorem, tá? Que o que importa é o que está aqui. Lyrics Makeup é essa marca, né, que eu vi uma galera falando sobre. E fiquei bem curiosa, porque eu, sinceramente, que eu não vejo teste no Instagram, não é que eu ache ruim, eu acho até legal e é muito legal também para a gente conhecer a marca. Ao mesmo tempo, como os vídeos de Reels são aqueles que estão, né, viralizando e, enfim, todo mundo está vendo e só dá para fazer um minuto, eu acho que acaba faltando um pouco de informação. Não tem teste de durabilidade e tudo mais, né? Não é todo mundo que faz. Então, eu vim aqui para a gente dar detalhes, detalhes e detalhes dessas coisas. Vamos lá, vou começar por essa hidratação, esse hidratante, que ele é de coco, ele é um hidratante pré-make, hidrata e protege a pele e tem vitamina B5, ele é desse jeitinho aqui, ó. Aqui fala que ele nutre e hidrata, só tem um modo de aplicação e fala também que não é testado em animais. Vamos abrir e ver como é que é, ele está bem assim na tampa, ó. Sinceramente, o cheiro me lembra produto de cabelo. Ele é mais consistentezinho, ó, tá vendo? Deixa eu pegar aqui na mão, para a gente ver a textura dele. O creme parece ser pesadinho. Eu estou espalhando, ele parece que está ficando mais fininho. Parece render muito. Mas antes, eu acabei esquecendo, eu comprei uma água termal, que é a água termal com ácido hialurônico, é dessa linha Love Your Skin. Tudo sobre ele está aqui, né, na embalagem que vai sair, mas só tem também composição e tudo mais. Ah, tem aqui, ó. Fala para pulverizar sobre a pele do rosto, deixe agir por alguns instantes, depois seque delicadamente. Eu não... Eu não vejo muita coisa de água termal assim, ele tem um sprayzinho bem legal. Ó, vou passar aqui na minha toalha. Porque eu acho que a água termal me dá mais benefícios assim, tipo, meio que para limpar o rosto e tudo mais, do que para deixar na pele, para fazer a minha maquiagem. Ele tem um cheirinho muito gostosinho, mas nada muito forte também. É assim como o hidratante, também não achei que ele tem cheiro forte de coco. O hidratante que eu passei na minha mão já está sequinho, só a parte que está mais concentrada. E ele parece deixar a pele com um blurzinho. Não sei se realmente vai deixar. Vou pegar um pouquinho dele aqui, acho que isso fica até muito. Ele rende bastante. Ó, peguei isso aqui. E aí eu vou espalhar no meu dedo, como eu gosto de fazer. Ele é muito gostosinho na pele, mas realmente tem cheiro de creme de cabelo. Já usei muitos com esse cheiro. E passei na área dos olhos, mas eu tenho um creme só para a área dos olhos, que é a Lyric Stank. Ó, minha pele está bem gostosinha com ele. Não sei o quanto minha pele vai ficar bem hidratada com ele, mas parece ter hidratado bem. E ele já está secando. Apesar dele ser consistente, eu não achei ele um hidratante que... Você fica com aquela sensação de coisa pesada no rosto, porque ele espalha bem e seca rápido. Então você não precisa de muita quantidade. Ó, está bem gostosinho. E realmente ele parece dar um blurzinho na pele. Não é aquela coisa, tipo, igual um primer, tá? Mas parece. Vou pegar esse creme para a área dos olhos, que vai coçando na areia, menina. Que ele se chama Eyes Up. É um creme para a área dos olhos que hidrata e clareia e tem ação em lifting e anti-aging. Também não testado em animais. Fala para aplicar sobre a pele, limpa na área dos olhos, com a ponta dos dedos, fazendo movimentos circulares de dentro para fora e os foras para dentro. Deixa eu abrir, porque o cara abriu o pote sem tirar o lacre. Esse potinho meio branquinho de dentro parece ser meio sudo. É, o cheiro é diferente, mas também me lembra o cheirinho de creme de cabelo. Ele é um pouquinho mais amareladinho que o outro. Ó, peguei isso aqui no meu dedo. Peguei até muito, eu acho. Ele tem uma sensação um pouquinho mais cremosa do que o outro. O outro é um pouquinho mais gel, assim, eu acho, na sensação. Esse tem uma sensação um pouquinho mais cremosa, parece mais grossinho. E aí eu vou passar aqui na área dos olhos, que eu gosto muito disso. Aí ele fala para a gente fazer movimentos circulares. Vamos ver se ele realmente vai manter essa minha área dos olhos legal e tudo mais. Vou deixar, gente, isso aqui secar. Deixa eu dar uma olhadinha nessa bruma, porque eu não sei se ela dá para passar antes também da maquiagem. Mas eu acho que eu nem vou passar, porque dependendo da bruma, ela pode criar um filme e não é, enfim, a melhor coisa. Ó, ai, hum, tá ardendo um pouquinho meu olho. Menino, correio, me gritou aqui. Uh, corri muito para lá embaixo, porque meu interfone aqui tá ruim, né? Simplesmente me gritam no portão. E aí eu tive que sair correndo, porque foi para coletar as coisas da Ruby Rose que vieram quebradas. Não veio tudo quebrado, graças a Deus. Tem umas coisas que dá para testar, mas tem muita coisa quebrada que eu mandei para lá. Ai, enfim, estou até cansada. Vamos lá, ó. Já está até mais sequinho do olho. Eu senti que fica com um leve grudinho, o que eu gosto também. A pele não, a pele fica muito sequinha. O hidratante não fica com essa sensação de... Essa sensação de grudinho. Falei, tudo... Olha, pelo amor de Deus. Agora a gente tem um primer para aplicar. E eu, sinceramente, quando vi esse primer no site, eu achei que ele era um tubo muito maior. Não é o tamanho disso aqui, gente. Eu entendo que o primer não precisa ser uma coisa gigantesca, até porque, dependendo do primer, a gente nem passa no rosto todo. Mas achei que esse aqui é um pouco pequeno. Vai com 20ml, gente. Parece a amostra grátis. Ele é um primer também dessa linha de coco deles, tá? É um primer que diz uniformizar a pele e dar disfarce óptico dos poros. Enfim, né? É um jeitinho de aplicar. Não fala mais nada além dessas promessas. Então é isso que a gente vai olhar. Ó, ele é assim, mais branquinho. Ó, desse jeito. Esse aqui não tem cheiro de coco, não, tá? Tem o mesmo cheiro do... Meu Deus, pera aí. Não é possível. Cheiro de creme de cabelo, gente. Tipo um neutro, sabe? Você vai espalhando e parece ficar mais grossinho na pele. E vamos ver se ele realmente vai dar esse disfarce óptico. Eu não vou aplicar ele no rosto todo, porque ele não é o tipo de primer que se pode aplicar no rosto todo. Com certeza, porque se ele é de disfarce e tudo mais, eu vou aplicar só nessa área aqui, ó, que eu preciso. Mas pra zona T mesmo, vamos ver se ele vai realmente disfarçar as minhas linhas ou se ele não vai fazer absolutamente nada por mim, né? Porque é importante, importante. Gente, assim, sinceramente, eu não acho que ele faz disfarce nenhum. Ele hidrata também? Não, só no por mês, é. Eu vou precisar passar um primerzinho hidratante aqui. Oi, querido. Beijos, beijos, meus fãs. Beijo. Uma boa tarde pra vocês, senhoras e senhores. Enfim. Ó, vou aplicar mais um pouquinho aqui, mas sinceramente, eu não acho nem que ele preencheu os poros, nem que ele entrou na minha linha no sentido de deixar uniforme, sabe? Ele parece deixar um grudinho. Mas assim, gente, nada com nada. Não me fez muita coisa aqui não, tá? Só deixou mesmo esse grudinho, que eu até gosto, mas eu precisava de uma proteção maior aqui. Eu vou até pegar um pouquinho, gente, do meu primer da Bruna Tavares, e eu vou aplicar nas áreas que eu não apliquei ele, porque eu preciso de um outro primer, como eu sempre passo, mais hidratante nessas outras áreas. Eles não têm base. Quer dizer, na verdade, eu vi recentemente, depois que eu já tinha feito essa compra, que eles lançaram uma base, mas também ainda não achei pra comprar em lugar nenhum. Então, eu vou passar uma base que eu tenho aqui, que eu gosto, que é a base satin da Vizela. Depois, quando eles lançarem a base, inclusive, comenta aqui embaixo pra mim se vocês querem que eu teste a base deles aqui ou não. Vou passar a minha base aqui, normal, linda e bela. Vamos ver se essa hidratante, tanto dos olhos, quanto o pré-make, e esse primer que eu não senti muita coisa dele, vai ajudar a segurar a minha maquiagem. Cara, toda vez eu passo com esse pincel, eu esqueço que ele tá com alguma coisa branca aqui, que eu não sei o que que é. Vou pegar outra. E vamos ver, né, como é que vai ficar essa pele. Se a minha base vai ter a mesma aderência que tem normalmente, se ela ficar legal ou não. Tudo que eu sei é que eu tô passando um produto aqui, uma base que eu tenho confiança, que eu gosto, que eu sei que é buena. Vou pegar aqui uma esponjinha, vou dar esse acabamento. É até legal passar uma base que não tem uma puta, puta cobertura, porque aí a gente consegue ver sobre a cobertura do corretivo que eu comprei. Se eu passo uma base com muita cobertura, às vezes a gente consegue, obviamente, analisar a qualidade do produto, mas a questão de cobertura, às vezes, não, né? Porque eu gosto de passar base em tudo, então eu não vou deixar de passar fechando esse produto. Ó, minha pele parece que tá com acabamento bonito, mas eu tô sentindo que tem umas áreas aqui, principalmente acho que essa área aqui que eu passei o primer. Desse lado até que não, mas desse lado tá meio esquisitinho. Não previne de entrar em nada, nem poros, nem pora nenhuma. Não acho que previne com as linhas também. Bom, isso embora. Eu comprei duas cores de corretivo. De cara, eu já posso dizer que eu acho que tem pouquíssimas cores de corretivo, e não tem corretivo pra todos os tons, porque essa cor aqui, que é a mais escura, é a 6. Eu comprei pra fazer contorno e... Olha esse tom, gente. Como é que vai me dizer que essa é a cor mais escura que tu tá vendendo? Não tem como, gente. Pelo amor de Deus, vamos consertar isso, né? Pirulito, sai! O nome dele não é Pirulito, né, gente? É Dmitri. A gente, quando tem bicho, a gente dá uns apelidos esquisitos, né? Pros bichos que a gente tem. Enfim, vamos lá. Aqui, o que ele fala é que é só um corretivo líquido, não tem questão de cobertura nem nada, mas, gente, esse tom aqui pra fazer contorno não vai dar certo, né? Vamos ver, vamos ver, né? Não serve pra ser com muito contorno em mim, né? Quer dizer, em ninguém. Mas eu vou pegar direto aqui e vou fazer. Parece ter uma coberturinha legal. Tipo assim, ele deu uma leve, leve, muito leve, 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 leve sombrinha, porque acho que, um, meu pincel não tá completamente limpo, e dois, ele é um pouco mais escuro que a minha pele. Mas, assim, né, não é um tom escuro o suficiente pra ser o último tom dessa cartela de cores. Vou botar aqui na tela a cartela de cores desse corretivo, pra vocês verem, assim, eu tô realmente desgostosa com essa cartela de cores, porque quando você cria uma marca, você tem que pensar nisso. Você não pode simplesmente virar e falar, cara, vou fazer só esses daqui e ver qual é que é. Passei aqui no nariz, eu vou pegar o meu pincel menorzinho, e aí eu vou esfumar isso aqui, apesar de que não tô tendo muita esperança. Ele parece que é uma cobertura boa, ele tem um cheirinho gostosinho, mas, hum, tá esquisito, hein? Vou pegar a esponja. Abriu minha base, abriu minha base. Engraçado que ele parece também que tá escurecendo com o tempo. Tá vendo que parece que meu nariz ficou mais escuro depois que eu vim mexendo? Então vamos ver se o outro vai funcionar. Aí essa aqui já é a cor 1, que é bem mais clara também. Ele é um corretivo bem, bem fininho. Eu vou passar assim e vou espalhar, apesar de ser fininho, eu não sei se ele seca rápido, se ele... Nossa, gente, acabei de passar e ele tirou minha base do fundo. Que isso? Que sentido faz isso, querido? Ele tirou minha base aqui do fundo. Que isso, cara? Tava indo pelo menos com uma boa esperança sobre isso. Olha aqui como é que tá feio esse acabamento. Olha aqui o que ele fez. Gente, eu passei e vim espalhando, tá? Não foi uma coisa que eu ainda deixei aqui, tipo, marinando. Vamos ver se ficou certo. Tá com cara de ressecado. Cara, pelo amor de Deus, o que você quer? Olha aqui, subindo na mesa. Tá com a macaca, esse gato? Esse corretivo me decepcionou bastante. Até pré-contorno ele não ficou ruim, apesar dessa cor tosca. Mas... Tá horrível. Não quero nem passar no resto do rosto. Eu não quero estragar a base que eu tenho aqui pra aplicar os outros produtos. Tô focando bem só onde eu apliquei ele. E mesmo assim, tá uma merda. Gente, não é isso. Não, por favor, por favor. Olha o acabamento que isso tá horrível. Ressecado. Abriu um buraco na minha base. Lyrics. Faça um corretivo melhor. Peguei um pouquinho da minha base em cima, gente. Já tô vendo que tá entrando muito na minha linha aqui. E, tipo, essa base, apesar dela entrar um pouco, porque é normal qualquer base entrar, ela tá entrando mais do que o normal porque esse primer não ajudou em carinha... Eu tentando não falar palavrão, eu falo umas palavras muito esquisitas. Não adiantou cacete nenhum. Deixa pra lá. Ficou muito melhor com a minha base, né, gente? Assim, não tá bonito porque ele já ferrou com o meu acabamento. Tá muito feio. Ele tá abrindo tudo. Olha aqui. Olha aqui como tá tirando tudo de baixo. Olha aqui. Olha aqui. Não sei se tomei esse creme pra olhos que ficou com grudinho. Não ajudou. Mas não acho que o problema seja do creme pra olhos, não, gente. Vou dar essa cobertura mais que eu quero com a minha própria base porque me recusa a passar esse corretivo. Deixa eu dar um só esse jeitinho aqui pra gente conseguir ficar decente, gente. Pelo menos um pouco pra aplicar o resto das coisas. Bom, pronto esse corretivo, gente. Já um grande, não. Cartela de cores horrorosa e qualidade também super a desejar. Mas de qualquer jeito, eu vou ficar com ele aqui porque a gente já tá usando. Vamos para o blush iluminador que tem aqui. O blush é esse aqui super bonitinho, de coraçãozinho, que é o Blush Me, que é um blush em pó que tem dois tonzinhos. Os dois são cintilantes, pelo que parece. É, acho que tem um brilhinho muito no fundo. É um cheirinho de maquiagem de criança, mas tudo bem. Eu tenho dois iluminadores. Eu tenho esse aqui que é o iluminador compacto com acabamento aveludado que ele diz... Que aí é um só, né? Tem uma cor só. Meio, meio duro, tá? Meio duro. Não parece muito ter um brilho legal, não. Ele parece ter um fundo, parece ficar meio boletudo. Vamos, vamos descobrir. E aí, a gente tem esse Light Me, que é essa daqui. Ah, parece muito, muito mais macia com um brilho mais bonito também. Ó, vou deixar o swatch dessas quatro cores aí pra vocês. E esse aqui é o modelo 1. Vou começar passando o blush, depois eu venho pro iluminador. Eu vou usar esse pincelzinho aqui porque é o que eu gosto de aplicar o blush cintilante pra dar mais brilhinho. Tô misturando os dois tonzinhos dessa aqui, que é bem, bem macinho. Ó, bem pigmentado. Inclusive, cuidado, galera. Cuidado, bem pigmentado. Tá esfumando bem aqui em cima. Aplicou bem a pele molhada. Ele dá uma cintilância bem, bem sutil. Eu gosto de muito cintilante, mas eu acho que tá na medida certa. Porque se for cintilante demais quando a gente aplica o iluminador, meio que não encaixa tão bem porque fica muito, muito brilhoso. A ponto de que o iluminador parece até que tá sobrando às vezes, né? Então, parece bem legal. Ó, tá vendo? Vou fazer o Rudolph. Apesar da minha pele em si não tá muito bonita, eu achei que a aplicação do iluminador ficou bem legal. Não acentuou nada. Ele é um iluminador bem bonito. E bem uniforme também. Então, vamos só ver a questão de durabilidade, como é que vai ficar. Mas, por enquanto, bem legal. Eu tô tendenciosa a passar a palhetinha, né? De iluminador, porque eu acho que parece mais legal. Mas eu vou passar um... Vou tentar, vou tentar. Vou pegar esse daqui. Ó, vou passar de um lado. Ele sai bastante floquinho na palheta. E assim, até tem um brilho melhor do que eu imaginava. Mas, vou te falar que tem um brilho foda? Não vou falar isso, porque não tem. Sabe, ele parece ter fundo. Então, quando você vira de frente ele fica meio marcadinho. Não acho que isso seja um grande, grande problema não, tá? Vamos ver o outro. Vou limpar aqui esse pincel. Vou pegar essa corzinha aqui, que eu acho que é a mais parecida. Também sai bastante floquinho. Vamos ver como é que é a questão do brilho dele. Ó, ela também tem fundo. É bem parecido. Só que esse aqui, acho que ele me parece ter um pouquinho mais de brilho. Não sei se foi a forma como foi prensado. Porque a realidade, sei lá, é o mesmo produto. Eles só mudaram, só meteram na palheta pra ter mais um produto. Não sei, né? Acontece. Mas o brilho desse é mais bonito do que o desse. Vou pegar o branquinho dessa palheta de iluminador. Vou passar aqui no meio dessa. A gente tem um pontinho de luz. Dessa não, né? Das duas. Ele, apesar de branquinho, ele reflete um pouquinho mais dourado. Ó, e aí o iluminador tá bem legal. Não achei que isso misturou super bem com o blush. Fez uma... Meio que aquele rajadão, sabe? Não ficou tão esfumadinho. Mas nada que a gente não consiga voltar com o pincel e ajeitar, tá? Isso aí é realmente o de menos. Tá bonito. Não acentuou textura. Não vou falar que é tipo, caraca, eu amei muito esse iluminador. Caramba, que iluminador incrível. Mas, assim, o da palhetinha é legal e ficou bonito. Bem mais legal do que esse lado aqui. Não tenho contorno em pó, então vou ficar com a pele assim mesmo. Também gosto dessa vibe de fazer com blush iluminador a pele. E agora, vamos pegar o pó facial. Aqui ele fala que tem uma sensação leve, deixa a pele aveludada. E essa cor aqui é A1. Vou ver se eu acho a cartela de cores desse produto aqui também pra deixar pra vocês. Ele tem esse lado aqui, que é igual de quase todas as maquiagens baratinhas que eu já testei. Vejo um problema? Não, não vejo. Não vejo problema nenhum. Eu quero que os negócios funcionem. Entendeu? Ele tá começando a dar uma vazadinha, sim. Mas, vamos ver. O que importa é funcionar e não estourar no flash. Minha base tá muito esquisita na minha pele, porque o que parece pra mim é que ela não tá fixa na pele, sabe? Não teve coisa suficiente pra segurar ela. Tanto hidratante não fica esse grudinho, quanto também o primer não ajuda muito, então tá meio nhê. Mas, enfim, vou botar esse pó aqui. E aí, vamos lá. Vou dar uma batidinha e vou começar a fazer o meu baking, que é o que eu faço sempre. Tô quase passando um outro corretivo aqui, gente, pra ver se dá um jeito. Vou pegar um pouquinho desse aqui meu da She Glam e eu não quero, tipo, testar o pó numa pele que eu sei que não tá legal. Esse aqui, pelo menos, vai ficar mais bonitinho. Ah, deu um jeitinho, tá? Do jeito que eu gosto ainda. Não, não tá. Mas, tá menos pior. Vambora, vou pegar aqui minha esponjinha. Deixa eu dar mais umas batidinhas. Eu vou aplicar esse pó aqui. Ele não... Não tem muito cheiro, não, graças a Deus. Tem uns pássaros que são muito perfumados, né? E parece bem, bem fininho mesmo. Ó, a sensação na mão... É, não é tipo cedinha, não, tá? Mas é uma sensação gostosinha, assim, não é... Não é ruim. Vamos ver como é que ele vai deixar também tudo aqui embaixo, minhas linhas. E se ele vai realmente segurar a minha pele mais sequinha, do jeito que eu gosto. Vou aplicar como sempre no rosto todo. Por enquanto, ele parece ter uma cor legal e tá assim. Apesar de bastante quantidade, não tô sentindo ele pesado na pele, sabe? Então, isso é... Isso é legal. Vamos ver como é que ele vai ficar aqui com as linhas e tudo mais, porque é importante. Já não tá muito bonita essa área por conta da preparação de pele, tá? Mas, gente, às vezes ele dá uns disfarce óptico. Às vezes a gente consegue uma ajuda diante de gente menos e espera, querido. Não, não. Não? Corretivo é ruim, meu filho. Não pega. Apliquei em tudo aqui, em toda a minha face. Vamos ver aqui qual é que é. Vou esperar uns 2, 3 minutinhos pra fazer o baking e aí eu volto pra aplicar as coisas de óleos e ver se é melhor do queijo de face. Bom, tempo suficiente com isso aqui. Nossa, ele deixa pra fazer eco, gente. Vou tirar o excesso com o meu pozinho da KVD. Eu gosto muito dele, vocês sabem. E aí, vou pegar um pouco e vou tirando. Esse pó parece não deixar muita cor na pele, o que eu gosto. E, por enquanto, gente, até que ele deixou a pele bem bonita, bem sedosinha. Sedosa não, tá lisinha assim, sabe? Mas, vamos ver como é que ela vai ficar durante o dia, né? Porque, assim, isso é o que é mais importante. A área dos meus olhos já vejo que tá uma merda, mas não vou nem culpar esse pó, gente. De verdade, porque já não tava muito bom. Mas, assim, o resto da pele, até aqui nas minhas linhas mesmo, eu acho que deu um blurzinho. Vamos ver se vai continuar assim. Gostei que o blush ainda ficou aparecendo. O iluminador pouquinho, mas ainda aparece. Esse lado aparece mais, esse aqui que eu passei aquele outro compacto menos. Então, vou fazer o seguinte, vou aplicar mais blush, mais iluminador. O que tivesse dado bom, o que tivesse aparecido mais? Eu ia aplicar, vocês me conhecem. Mas, achei que realmente esse pozinho não depositou muita cor na pele, o que me dá a esperança de que ele não vai estourar. Mas, de qualquer jeito, às vezes, mesmo não estourando, não fica bom. Então, a gente tem que analisar durante o dia todo, né? Vou pegar o mesmo tomzinho que eu usei, que é mais rosadinho, da palheta, tá? E aí, vou aplicar aqui. Ó, aplicou bem. Em cima da pele selada também, achei bem pigmentado. Na pele selada, poderia não ficar muito bom, tem uns que não ficam, mas ficou. E, de novo, tá bonito, assim, não tá acentuando textura, nem nada. Então, bem legal. Ó, vou pegar um pouquinho do branco aqui, aplicar no meio, igual eu fiz. E vou dar uma misturadinha nesses dois, e vou aplicar no centro do rosto. Que, por sinal, eu esqueci de aplicar na pele molhada. Então, vamos ver como é que vai ser essa durabilidade. Ó, achei que ele se comportou bem. Não acentuou as minhas linhas aqui nesse meio, então, legal. Vou pegar o blush de novo, de coração. Vou misturar as duas cores, porque eu gosto. Eu vou aplicar aqui, ó. De novo, aplicando muito bem. Ele é muito pigmentado. Se você tem problema com isso, minha filha, vai com cuidado. Mas eu gosto também. Ainda prefiro quando a gente consegue construir, porque aí, né, é mais versátil. Sim, mas eu adoro um blush assim, então eu não posso nem falar nada, tá? Vou aplicar aqui assim, fazer o Rudolf. Daí, agora, vou aplicar a bruma pra gente ver como é que vai ser, se ela vai abrir, se ela não vai abrir a minha pele, como é que vai ficar, pra gente poder ir pras coisas de óleo. A bruma é essa daqui, ó, Love Your Skin. Ela vem com 120ml, ela tem ação revitalizadora, ajuda a fixar a maquiagem, prepara a pele e dá brilho. E, além disso, ela tem extrato de pepino. E aí, vambora. Deixa eu ver como é que é o... Tem um cheiro gostosinho e parece que o borrifador, ele é na medida certa, assim, não é aquele que parece que você tá tomando uma porrada na cara, mas também não é... Não é daqueles fininhos que você precisa ficar a vida inteira borrifando. Então, vambora, vamos ver se vai ajudar na minha pele ou não. Não, mentira, gente. Ele é mais forte do que eu imaginava. E, assim, o cheirinho, apesar de ser bom, é um pouquinho forte, então dá uma incomodada. Mas, por enquanto, parece que minha pele não tá abrindo. Tira na área dos meus olhos. Nossa, a área dos meus olhos, gente, sério. Hum, hum, meu olho. Tá ardendo um pouco o meu olho, gente. Ela tem um brilhinho, você vê agora. Agora eu tô com um glitterzinho por todo o meu rosto. Assim, eu não vejo problema nisso. Eu gosto, mas... Podia ser menos um pouco, sabe? Gente, olha como é que tá a área dos meus olhos, sério. Depois da bruma, então, só piorou. Olha como é que tá isso aqui. Tudo manchado. Tipo, as outras áreas do rosto não estão assim, ó. Mas essa área dos olhos tá muito, muito feia. De qualquer jeito, vamos ao que a gente tem mais pra testar aqui. Tenho essa palheta de sombras que eu comprei, que é a Energy. Ela é mais quente, com tons mais sólidos, né? Tem uns outros modelos com outras cores, mas eu quis comprar essa pra gente poder ver. Ela tem um brilhinho bem bonito desse laranjinha aqui. Parece bem macio, bem brilhosinho. Quero muito usar ele. E temos vários tons legais. Vamos ver se vai ficar bom. Deixa eu passar o swatch aí pra vocês. Essa é a primeira fileira. A gente tem o marrom. Depois a gente tem esse tom meio mostardazinho assim. Parece bem macio, bem pigmentado. O marrom mais chocolate, eu diria. Tem esse que é bem escurão, quase preto. Temos esse tom brilhoso, meio acobriado, é um dourado, meio acobriado. O laranja, que é maravilhoso, que é o que eu mais quero usar. E temos mais, na última fileira, um tom de marrom um pouco mais acinzentado. Uma que parece que vem um pouquinho mais gasta. É um marronzinho mais acinzentado, também, só que um pouco mais claro. E por último, esse tom mais arrocheado, meio berinjela, assim, achei. Um pouco mais claro que berinjela, mas nessa vai. Vou fazer um esfumado aqui, legal. E aí, depois eu vou passar os delineados, delineadores, na verdade. Não vou usar esse corretivo deles como base, porque é uma merda. Vou aplicar aqui, o de Shiglam. Pronto, aplicadinho aqui. Eu acho que vou pegar, primeiro de tudo, esse meio berinjela, e aí eu quero esfumar ele com o mais amarelinho, e aí a gente vem aplicando um marronzinho pra dentro. Vou pegar esse pincelzinho aqui, ó. Ele sai bastante floquinho na palheta, quando você pega. E eu vou aplicar aqui, vamos ver se ele vai cair no meu rosto. Achei até pigmentado, tava com medo de ser mais manchado, mas não é não. E tá rendendo bem, isso dá essa esfumadinha assim. Eu já sei que eu vou acabar fazendo esse formato, então não sei nem por que que eu tento fazer arredondado. Isso é só o rastinho do rastinho pra cá, bem pouquinho, tô com o meu bem mais leve. Imagino que iria pigmentar se eu viesse com a mão mais pesada. Tá esfumando bem até pro tom da minha pele, então por enquanto tá bem legal, ó. Vou pegar um outro pincelzinho aqui, e aí eu vou pegar esse tom mais amarelinho da palheta, vou pegar com esse pincel do Fiber, vou aplicar aqui pra gente esfumar. Sinceramente, achei que ele fosse pigmentar um pouco mais amarelo. Você vê ele aqui, tá? Tudo bem, eu tô com o pincel, gente, do Fiber. Esse tipo de pincel não pigmenta tão bem a cor. Ele é feito pra gente aplicar menos produto, tá? Mas, assim, tá pigmentando aqui, eu consigo ver. até que depois de voltar um pouco eu gostei e achei que os dois se esfumaram muito bem juntos. Ficou bem bonita essa cor assim. Tô voltando com outro pincel sem pegar produto só pra gente fazer a transição. Eu vou vir com esse marrom mais escuro aqui, ó, e aí eu vou pegar um pincel cotolino, cotolino, eu vou aplicar ele aqui assim, bem nesse pontinho, ó, bem pigmentado, mesmo em cima da outra sombra. Achei que ele sustentou, galera, sustentou, hein? Não manchou não, tá? E também, de novo, ó, esfumou muito bem. Vou voltar com o pincel do rostinho pra gente não perder ele aqui, ó, nessa transição bem aqui nesse pentinho. Por enquanto, gente, funcionando bem. Caiu sim aqui no meu rosto, mas não muito, não a ponto de ficar muito feio ou cagado. Limpou. E aí, agora, eu vou vir fazer uma transição dos marronzinhos pra cá porque eu quero aplicar esse laranja. Então, eu vou pegar um outro pincel que eu tô, e aí eu vou pegar esse marrom aqui, e depois eu vou pegar esse aqui. Ó, de novo, aplicou bem, hein? Vou limpar esse pincel e aí eu vou pegar o marrom mais clarinho que eu falei, que fica levemente alaranjado, gostei. Vou voltar no tom anterior pra gente esfumar esse aqui. Bonita, hein? A sombra bonita. Vamos ver, obviamente, a durabilidade. Vou vir com o laranja com o dedo e vou aplicar pra cá. Essa laranja é bonita, hein? Brilha bem, ele é macio também. Engraçado que o metálico, que normalmente é uma sombra que sai bastante floquinho na paleta, eu não achei que tá saindo tanto e tá pigmentando bem até com o pincel. Quero voltar com esse tom mais arrochado aqui pra gente esfumar um pouquinho mais aqui, dar um pouquinho mais de cor. Eu vou voltar com o uncado da amarela assim, ó, aqui pra frente pra gente esfumar bem. Senti falta nessa paleta de um tomzinho um pouquinho mais clarinho que a gente conseguisse esfumar aqui pra frente. Mas vou pegar o iluminador que a gente usou, pegar o pincel que eu tava procurando esse tempo todo e vou pegar o tom bem branquinho pra gente passar aqui. E aí agora, gente, eu vou pegar só o berinjela primeiro pra gente esfumar aqui, ó. Não passei corretivo aqui embaixo e tô achando até bem pigmentado. Menos do que em cima. Quando a gente tem corretivo embaixo ele fica bem mais grudado, assim, num bom sentido que eu digo o pigmento, tá? Vamos ver se vai ter a mesma durabilidade do que quando a gente tá com o corretivo. Vou pegar só o marrom mais escurinho pra gente dar essa escurecida rente a raiz dos cílios aqui, ó. Daí agora faremos o delineado. Eu comprei esses dois aqui, o branco e o preto. Eram os únicos que eu vi lá que tinham. Não tinha nenhum colorido nem nada disso. Então eu vou fazer um delineado duplo, gente. Embaixo preto em cima branco que eu acho que vai ficar mais bonito. Ele é um delineador líquido e é tudo que diz sobre ele. Não sei se ele fica mate, não sei como é que ele fica. Vamos lá. Deixa eu passar um swatch pra vocês. Vou dar uma sacudida aqui porque, ah, sempre bom. E aí o preto ele tem esse pincelzinho aqui meio durinho e ele é assim. Deixa eu ver se tem cheiro de alguma coisa. Normal. Cheiro de delineado normal. E aí o branco que tem o mesmo pincelzinho ele é assim. Vamos ver como é que funciona. Já usei muito delineador branco que não funcionou. Mas vou fazer meu delineado aqui normal. Vou usar o pincelzinho dele, né? Óbvio. Assim, esses pincéis durinhos eles são legais pra você que não tem muita prática. Tipo, um pincel muito molenga é bem mais difícil da gente fazer as coisas. Mas daí às vezes a caneta também funciona muito bem. Então, simbora. Fazer ele normalmente. Ele parece secar mate pelo que eu tô vendo na minha mão e realmente parece estar secando rápido aqui. Deixa eu aplicar até mais aqui na frente assim pra aplicar em tudo porque a gente vai fazer duplo, né? Mergulhei de novo aqui agora. Ó, gente. Mesmo ele secando você consegue aplicar em cima e ele fica de boa. Não é aquela coisa que você não consegue trabalhar depois. E bem facinho de vir aqui na frente. Vou fazer o cat eyes pra gente ver como é que vai ser a durabilidade dele aqui. É facinho de fazer cat eyes com ele, hein? E olha que eu normalmente tenho mais dificuldade. Tô gostando. Vamos ver como é que vai ficar durante o dia. Agora o famigerado branco, né? Vamos ver porque ele parece um pouquinho mais inconsistente um pouquinho mais sei lá. Vamos ver. Eu tô indo com cuidado assim devagarosamente. Eu não quero fuder o meu preto mas eu já comecei a fuder porque começa a ficar com preguiça e eu quero fazer negócio rápido. Eu senti que o branco ele vai meio que o pincel vai ficando meio sujo com a sombra e ele é menos consistente assim, menos pigmentado. Não sei se eu gostei muito do branco não mas vamos ver como é que ele vai ficar durante o dia. Eu vou só ajeitar aqui a cagada que eu fiz com o preto quer dizer que eu fiz com o branco no preto aqui, ó. O branco foi mais chato de trabalhar mas deu pra fazer. Eu vou fazer o outro lado e vou passar o batom que eu trouxe pra gente poder testar, tá? Bom, ó. Fiz aqui o outro lado eu tive uma dificuldadezinha com o branco e agora que tá secando eu tô sentindo que os dois produtos são aqueles que você sente um pouco mais no olho mas o preto muito, muito menos o branco fica um pouco mais grosso e ele é mais chatinho porque ele parece que é mais fino então ele mistura um pouco com a sombra às vezes um pouco com o preto então fica meio manchado sem voltar algumas vezes pra ter pigmento mas de qualquer jeito eu vou ver como vai ficar durante o dia se vai craquelar se não vai eu tô sentindo que vai craquelar que ele fica mais grossinho mas o preto foi fácil de trabalhar fica mate e mesmo depois de seco eu consegui voltar com ele em cima sem ficar aquela coisa grossa assim pesada vamos ver como é que funciona né gente o importante também é durante o dia vamos para o último produto que é esse batom mate cor 4 que é um nude ele parece bem bem fininho gostei bastante essa coragem vai ficar linda inclusive com o olho deixa eu aplicar pra gente ver nosso cheirinho gostoso muito fininho mas pigmentado tá não tô sentindo que ele sai quando a gente faz esse aqui sabe gente ele é realmente muito fininho a sensação na boca é muito gostosa esse é o batom na cor 4 gente por enquanto tô achando esse batom super super confortável na boca tá muito gostosinho mesmo já tá começando a secar mas você ainda sente ele bem macio na boca vamos ver como é que vai ficar o dia inteiro se realmente vai durar por enquanto tô gostando mais das coisas de olhos do que das coisas de rosto mas ainda assim tem um blush iluminador que tá legal o que importa mesmo é a durabilidade é fazer teste de flash também com esse pó e ver como é que ele vai segurar tudo aqui ó agora são 4 horas da tarde vou ficar aí o resto do meu dia quando por umas sei lá 11 horas da noite eu volto pra poder comparar tudo ver tudo como é que ficou se realmente vale a pena o que funcionou né cheguei cheguei gente são agora 11 e 25 eu tenho que chegar pra frente porque eu tô gravando áudio no celular já há um tempo então assim né tem que ficar enfim tá aqui explica isso tudo né a gente tem tanto produto pra falar né sobre lyrics cosmetics que não adianta ficar explicando um monte de coisa até porque isso aqui vai ficar grande a beça vamos nós vou falar na ordem que eu apliquei pra ser mais fácil eu me toquei depois de um tempo que a água que eu apliquei é água termal né não água micelar tipo pra limpar o rosto então assim eu apliquei ela de forma errada o ideal realmente é borrifar como se fosse uma aguinha de beleza né por isso inclusive que vem com o negócio de borrifar anta mas de qualquer jeito eu achei gostosinha a sensação maneira mas não vou falar pra vocês que é tipo caraca que incrível que maravilhoso que foda não é assim mas legal sabe gostei tem um cheirinho gostosinho que não é super forte que incomoda nem nada sabe dá essa sensação refrescantezinha e é legal eu comprei acho que achando que era uma água micelar pra limpar o rosto e errei errei né gente a gente erra a gente é ser humano mas assim que é meio difícil né de você testar uma água termal assim ou até uma água micelar mesmo mas enfim legal acho que maneiro assim vale a pena mas nada demais vamos para os hidratantes temos o de coco que eu passei no rosto e o eyes up primeiro de tudo vamos falar desse de coco hidratante pré-make que hidrata protege a pele tem vitamina B5 primeiro esse cheiro de produto de cabelo me incomoda muito pra mim parece que realmente eu tô passando uma máscara no cabelo pra hidratar ele tem coquinhos aqui né pra mim se tem coquinhos eu vou esperar que ele tenha cheiro de coco e ele não tem nem que assim eu amo cheiros de coco mas não tem e assim também não achei que minha pele ficou super incrível ou super hidratada com ele sabe eu acho que eu acho não eu tenho certeza né eu tenho hidratantes que eu gosto muito que eu uso e que minha base assenta muito melhor em cima sabe então não gostei muito dele sem contar que eu gosto muito de hidratantes que deixam leve grudinho no rosto sabe principalmente esses que prometem bastante hidratação deixa assim e esse não deixou ele deixa como se fosse tipo bem sequinho assim então pra mim como é que ele é hidratante mas deixa a pele meio quando eu passei na mão até eu senti que deixa tipo um blurzinho sabe então assim não gostei desse hidratante não achei legal não acho que ele não fez muito por mim sabe vamos pro dos olhos esse aqui diferente do outro né ele é um pouquinho mais pesado não posso super super analisar ele aqui por quê? porque o corretivo acabou com o meu olho né acabou com essa meu olho não com a minha olheira com essa região tanto que eu nem passei no resto do rosto mas eu senti sim que ele deixa uma sensação gostosinha um pouquinho mais hidratado então achei ele legal vou tentar usar ele depois com corretivos que eu gosto e com preparação de pele que eu gosto pra ver se ele realmente vai dar isso né esse boom mesmo de hidratação exatamente por isso fica de olho ó no box de informações porque lá sempre que eu vou usando de novo e tudo mais eu vou falando e nas redes sociais também que vocês veem a rotina o que eu tô usando e tudo mais se eu gosto de um produto ele sempre vai aparecer por lá depois disso tudo eu usei o primer também dessa linha de coco primeiro né esse tamanho gente parece uma extra grátis eu sei que é um primer que não é pra passar no rosto todo pelo menos é um tipo de primer que eu não passo no rosto todo mas assim 20ml gente desse tamanho aqui que isso gente que primer é esse se você é uma pessoa que vai querer passar no rosto todo já era gente quantos usos isso que tem acho que não vale nem um pouco a pena até quando eu vi no site eu achei que era maior sem contar que ele tem esse mesmo cheiro de creme do hidratante e sinceramente até a textura parece a mesma ele não me hidratou ele não nivelou a minha pele né não deixou meus poros preenchidos como ele fala não achei que uniformizou pele não achei que ele fez absolutamente nada por mim como vocês podem ver as minhas linhas tão bem acentuadas sabe tanto o bigode chinês dos dois lados quanto as minhas linhas da testa são áreas que não tão nada legais porque assim eu sei que linha e eu já falei isso pra vocês várias vezes entra de qualquer jeito a gente usa primers coisas pra prevenir que entre muito isso ajuda mas óbvio que no final do dia acaba entrando um pouco mas esse aqui tipo entrou como se não houvesse amanhã sabe tá bem marcado de um jeito que dá pra ver assim de longe sabe eu não gosto disso óbvio acho que quem quer fazer a maquiagem pra estar no final do dia diferente e ruim né então esse primer também é um grande não sem contar que cadê o cheiro de coco né babes cadê o cheiro de coco o cheiro de creme de cabelo eu preciso falar do corretivo eu preciso mesmo entrar aqui porque ele foi horrível péssimo cartela de cores era horrorosa sendo essa mais escura até pra mim que eu sou muito branca é um contorno cloro além disso é péssimo né é péssimo gente vocês viram como eu apliquei eu nem apliquei no resto do rosto porque cagou tudo embaixo dos meus olhos eu passei aí fui espalhar ele abriu muito e ressecou muito então ficou num ponto que nem a base que eu reapliquei né vocês viram a base e o corretivo que eu gosto em cima e deu um leve jeitinho mas foi difícil de conseguir dar um acabamento minimamente decente em cima do que ele fez então assim cartela de cores ruim qualidade horrível então foge corre que é cilada bino tá vamos para o pó ele não é o pó mais fininho que eu já usei ou com textura de seda melhor que eu já usei não é ele é um pó fininho ok legal ele até me ajudou um pouco na forma como a maquiagem tava que não tava muito legal principalmente na área dos olhos mas gente não achei que ele segurou tanto tipo assim minha pele tá sequinha ainda e o dia hoje tava mais quente mas assim o meu queixo já tá abrindo o meu bigode já tá começando a abrir a lateral do meu nariz também não tá muito bonita e entrou nas minhas linhas eu sei que o primer não ajudou nada mas assim pra comprar esse pó tem vários outros baratinhos que são muito mais legais e muito melhores então assim não vou falar que é um pó super maneiro nem nada mas vamos fazer o teste de flash porque é importante caso vocês olhem e falem assim não, eu quero muito esse pó a gente tem que saber se ele funciona calma, calma gente, não estourou no flash ficou bem, bem legal ficou bem maneiro como eu falei até ele não tinha aplicado muita cor então eu realmente achei que ele não fosse estourar no flash realmente não estourou nessa questão é legal e eu não achei ele de todo ruim mas eu também não achei maravilhoso é tipo, ok enfim vamos aos produtos agora de rosto apliquei primeiro esse blush achei ele uma gracinha ele é super macio muito bem pigmentado e aplica muito bem não acentua textura nem nada achei ele bem legal e ele tá bem bem mais fraco agora mas ainda tá bem presente inclusive desse lado aqui tá muito mais presente do que do outro porque não faço a menor ideia mas desse lado tá muito mais presente do que do outro tanto ele quanto o iluminador desse lado aqui ironicamente eu passei iluminador que eu não gostei tanto e tá mais iluminado mas isso me faz pensar como eu passei o mesmo blush dos dois lados que aconteceu um erro de percurso aqui e esse lado saiu mais do que esse e não é por causa do iluminador não achei esse iluminador assim, péssimo mas ele é mais áspero assim, ele tem mais fundo do que brilho não é meu preferido então ele é bem ok tipo, ele tá aqui ainda mas eu passei na pele selada né, esse daqui dessa palheta e esse aqui eu achei ele com uns tons bem legais bem macios e ele é bem mais brilhoso além da gente ter opções de cor pra misturar então essa palhetinha aqui esse blush eu achei bem legal eu gostei não vou falar que é nada revolucionário meu Deus mais diferente que eu já vi não é mas eu gostei bastante eu achei a qualidade bem legal e com certeza vou continuar usando esses dois depois disso viemos o que é com bruma essa bruma tem uns brilhinhos e assim se você não gosta de ficar com glitterzinho no rosto você não vai gostar mas eu senti que apesar dela ter ardido os meus olhos ela ardeu os meus olhos eu achei que ela ajudou sim a segurar a maquiagem e a dar uma aparência melhor do jeito que tava antes né o pó e ela ajudaram nisso mas assim de novo é legal? é mas tem melhores eu até acho que ele fixou e tudo mais não tá tudo que poderia ser então assim é uma bruma legal mas ele é só legal assim como pode tipo é bom mas é ok vamos agora pros olhos primeiro paleta eu gostei dela eu gostei muito das cores dela da seleção de cores acho que tem vários marrons que são meio parecidos e talvez pudesse ter uma outra coisa tipo assim um toque de laranja aqui já que tem esse laranja aqui que é metálico poderia ter um outro laranja até pra gente poder brincar com um pouquinho de couro umas cores mais quentes eu acho mas ao mesmo tempo eu gostei eu achei elas bem pigmentadas bem fáceis de usar meu olho tá bem aqui ainda não virou uma gororoba eu ainda vejo amarelinho ele é o que tá um pouquinho mais fraco mas ainda vejo amarelinho o laranja cintilante aqui também tá tá aqui ainda não acho que ele craquelou que ficou feio tá um pouquinho menos brilhoso do que tava antes tá mas não tá muito ainda tá legal então eu achei essa paleta legal com uma qualidade legal você consegue muito bem esfumar todos esses tons entre si fazer uma coisa um pouquinho mais escura e tal ou brincar com os tons mais clarinhos então eu achei uma paletinha bem legal bem legal mesmo gostei dela e a durabilidade dela também tá bem legal inclusive até aqui embaixo mesmo que eu nem passei corretivo tá super bem pigmentado ainda então pontos positivos gostei bastante dessa paleta delineadores temos o branco preto como eu falei pra vocês o branco é um que é aquele que tipo você fica sentindo ele um pouco e ele tá bem bem craquelado aqui em cima tá bem craquelado principalmente aqui mais pra fora e nem a área que mais se move sabe eu acho também que ele não tem tanto pigmento você tem que ficar passando ele várias vezes o que deixa ele mais grosso também e é um tipo de delineado que fica grosso que você sente então esse branco aqui não gostei muito foi meio chatinho de aplicar ele também principalmente por conta da pigmentação dele que você tem que passar algumas vezes senão ele fica ralo já o preto gente eu achei que ele não fica grosso assim fica um pouquinho se você passar o dedo mas não de sensação o que é mais importante visualmente também ele não craquelou ficou bonito secou mate o preto eu gostei bastante eu acho que funcionou bem não é nem de longe o meu favorito tem vários outros que eu gosto mais vocês conseguem ver isso por aqui inclusive me avisa se vocês querem um vídeo de favoritos de coisas pra olhos de delineado e tudo mais eu posso fazer um vídeo só de delineado comenta aqui pra mim esse aplicador mais durinho ele é fácil pra quem tem um pouco mais de dificuldade mas ainda assim eu acho que ele é um pouco duro demais pra gente fazer um delineado um pouco mais detalhado porque você não tem não tem maleabilidade sabe porque existem pincéis que são esse meio que meio termo ele não é nem muito molenga nem muito duro e esse aqui eu acho que ele é duro demais então assim não gosto super dele nem nada mas ele é um delineador legal é uma opção legal pra quem quiser ter um delineador líquido dessa marca e tudo mais ele fica legal porém tem melhores como já falei vamos por último para o batom obviamente como vocês conseguem ver tô sem batom nenhum mas também gente eu já comi tomei café vivi minha vida é normal que um batom saia inclusive eu gostei da forma que ele saiu porque ele saiu bem direitinho não ficou craquelento não ficou desmanchando na boca ele é muito fininho muito confortável ficou legal inclusive essa parte aqui de cima assim aqui embaixo ainda ficou um pouquinho então minha boca tá ainda meio que com formatinho bonitinho sabe mas eu realmente gostei bastante do batom ele é bem fininho fácil de aplicar tem bastante pigmento uma cor linda esse pelo menos né eu acho que acredito eu que tenha outras cores de batom pra testar eu gostei vou com certeza continuar usando e você também tem tempo de trabalhar ele na boca o que é legal porque ele não cega tão tão rápido então você consegue ir trabalhando ele sem ficar tendo que aplicar um monte de camada é isso gente pra mim que valeu a pena da marca foram a paletinha de olho que é bem legal bem versátil bem pequenininha assim pra levar a paleta de iluminador e o blush e o batom também esse batom que é bem lindo de resto teve coisa que eu odiei e coisa que é bem ok tipo a bruma e o pó e tal a bruma ainda ardei meu olho enfim mas eu odiei muito esse negócio da linha de coco esse corretivo esse iluminador aqui também na chinada de maçã é isso gente tô um pouco decepcionada por não ter gostado de muita coisa mas é isso pelo menos eu pude mostrar pra vocês o que vale o que não vale a pena porque eu vi muita gente fazendo publi dessa marca falando muito bem de corretivo de pesa de pele e né gente eu gosto de ver real assim porque se não depois vocês compram aí caem furado entendeu ah use meu cupom que você tem desconto mas bater desconto e coisa ruim não precisa né espero que vocês tenham gostado desse vídeo se sim deixa seu like se inscreve no canal clica no sininho essa marca lançou uma base vou tentar comprar Eu falei isso pra vocês pelo vídeo Mas comenta aqui se vocês querem ver o teste dessa base e tudo mais Saber se é legal, se não é Que eu vou atrás pra vocês Me segue lá nas redes sociais A gente fica mais próxima ou mais colega pra gente conversar Ela também tem vários conteúdos, várias coisas Essa semana que passou foi uma correria da nada Mas enfim, eu tô sempre tentando mostrar tudo pra vocês Então fiquem de olho lá Vocês podem me marcar lá no perfil das marcas Ah, teste isso aqui pra mim, que eu gostei Que eu vou tentar ir atrás, tá? Por último, mas não menos importante, compartilha esse vídeo Aquele seu amigo, aquela sua amiga que já te mandou sobre essa marca Falou, ó, fulano falou dessa marca Será que é boa? Manda, manda, manda pra cá Manda pra cá, manda o link pra eles verem pra cá Pra ver o que que vale a pena e o que que não vale, tá? E agora sim, deixa eu ir Que já tô aqui há um tempão terminando esse vídeo Agora a tia vai E se ela volta no próximo vídeo Beijo